E sabe o que eu estava pensando aqui também? É que hoje estamos em uma competição, né? Competição de opinião, né? Hoje em dia as coisas não falam mais por si que só. Você vai no nutricionista, o nutricionista é gordo, né? Ele tem uma intenção de ajudar você, mas ele não ajuda ele mesmo, né? Os dentistas estão com os dentes ruins, né? Ele não ajuda a si mesmo, ele tem força de vontade de passar o que ele aprendeu no adversário, mas ele não consegue aplicar nele, né? Estão vivendo tempos difíceis, né? Onde você não pode confiar em cada um o seu discurso, né? As pessoas querem apresentar seus melhores raciocínios sem nexo, né? Sem efeito. Como eu disse, os nutricionistas gordos, médicos cuidando de câncer fumando, né? Médicos cuidando de obesidade e de coisas gordas. Quer dizer, a intenção é boa, mas não são exemplos. Se não funciona com eles, né? Ninguém vai bater o carro da posição onde dirige. Sempre o reflexo vai ser tirar, né? Então vivemos um mundo muito complicado. É por isso que eu não acredito mais no que as pessoas dizem. E sim no resultado dela, no exemplo, no testemunho dela, né? Eu sou uma pessoa que já vi o nível de capacidade que as pessoas têm de discurso, né? O discurso cada dia é mais bonito, né? Aquele que fala melhor, aquele que tem mais cursos, aquele que tem mais especializações. Mas, na verdade, tudo isso é impressão de cartas. Tudo isso é vaidade. Porque, na verdade, muitos deles não sabem aplicar isso no dia a dia deles. Não são exemplos. Eu falo por ser exemplos do meu corpo. Alguma vez eu ensino as pessoas a se alimentar. E quando elas olham em mim, eu não adoeço, não tenho dores. Então eu sou um exemplo. Independente de um pedaço de papel, independente de uma competitividade, né? Uma competitividade provocada pelo próprio homem, né? Espanha, pra mim, ela me fez me reencontrar, né? Espanha, pra mim, me fez reconhecer e reencontrar o que é verdadeiramente que a gente veio fazer nessa terra, né? Eu tô aqui em Rio, na cidade de Espanha e curtindo e passeando, andando no sol e vendo também o comportamento humano, né? As pessoas estão sem se conhecer. O pai da medicina falou, né? E o melhor médico é você mesmo. O melhor médico é aquele que não faz o paciente voltar, né? E você é o seu melhor médico. E as pessoas estão colocando sua vida na mão de outras, mais irresponsável ainda, né? Porque se você ver, eu tive uma amiga que me comentou que foi se tratar de obesidade e o médico era obeso, cara. E ela se foca, porque esse cara não faz o paciente. Eu digo, pois é, e ela tinha visto um vídeo meu no meu Facebook, né? Que agora eu dei um tempo, né? Fiz um jejum de Facebook durante um mês. É isso aí, galera. É assim, o mundo que a gente vive, as pessoas estão adoecendo, estão dependendo da genética, né? E é perigoso, porque a genética tem limite, né? Tem a epigenética, que é as condições que você dá também, além da genética, né? Condições de mudar, de não expressar genes. Ou condição de expressar, né? Ou destruir ou oxidar mais, né? Então é isso aí, gente. Está aqui a cidade de Rirom, pegando o sol e refletindo, olhando e cada vez mais eu tenho vontade de me apegar à natureza. Cada vez mais estou comendo aqui um sorvete vegano. E a cada vez mais eu estou impressionado com a decadência, né? Da nossa compatibilidade biológica, né? É triste a situação do ser humano em relação a isso, né? As pessoas cada vez mais doentes. Você pergunta aqui agora mesmo. Todo mundo toma remédios, todo mundo tem dores. Cara, eu não tenho essas coisas, eu não tenho. Sou uma pessoa que é muito difícil de ter essas coisas. Por quê? Porque eu consegui entender. A gente não pode nunca viver fora da sociedade. Mas a gente pode não deixar ela entrar dentro de nós ao ponto de nos comandar. Esse tempo limitado que temos na terra, né? Realmente é difícil, né? É difícil lutar contra o sistema. A gente se espota. A gente vive de momentos curtos, né? Gente, nosso sucesso a gente retribui a trabalhos, a dinheiro. E a natureza dá tudo pra gente, né? A natureza dá tudo. Fiquei sete dias sem comer, tomando só água e uma experiência que eu nunca imaginei na minha vida que fosse conseguir. E vi que a gente não precisa de tanto, né? A gente tem simplesmente hábitos e desconhecimento do potencial do corpo, né? É isso aí, ó. A praia é bonita, né? Tô sempre por aqui. Esse vídeo vocês já sabem. Estamos na... Hum, sorvete bom. Estamos na primavera. E é isso aí, com solzinho. É isso aí, galera. Vou fazer esse vídeo mais curto e ficar aí com esse panorama, ó. Entendeu? E... É isso aí. Deixa eu curtir meu sorvete.